Quando ando de skate sinto liberdade, sinto que posso fazer tudo. O skate para mim é um estilo de vida diferente, é uma alegria imensa em poder fazer o que gosto. E skate para mim é amizade, é viagens, é gosto pelo que faço. O skate para mim é um estilo de vida diferente. O skate para mim é um estilo de vida diferente. O skate para mim é um estilo de vida diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.